Salve, salve galerinha, beleza? Primeiramente deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo, galera. E bora pra mais um vídeo e mais um tutorial. Galera, me saia um tweet na descrição, vou ficar em live agora. O tutorial de hoje, galera, é de como falar. Como você já sabe, já estou falando, né? Porque sem intro, sem falar no vídeo, eu não consigo falar. Então, galera, o tutorial é bem simples hoje. O tutorial é de como você falar qualquer tipo de coisa, beleza? Primeiramente, você precisa ter uma boca, uma língua, uma goela lá embaixo, beleza? Assim, assim, assim. E você, quando você fala, assim, 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 quando você fala alguma coisa, a sua boca fica mexendo, certo? Porque sem a sua boca você não consegue falar. Então, primeiramente, tutorial de como falar. Você vai tentar falar alguma coisa. Isso é tutorial pra os bebês que não sabem falar, tá? Então, bem simples, tutorial de como falar. Tipo aí, você tem uma palavra chamada, sei lá, alimento. E você vai tentar falar, puxar a sua boca pra falar o alimento. A, vai, ó, abre a boca. A, li, aí a sua língua vai parar aí. Aí em cima, li, mei, a boca. Subiu. Tô. E agora a sua boca, tipo assim, fechou. Aí, alimentou. Alimento. Viu que da hora? Cada sírbola também, de algumas palavras, a sua boca mete de alguma forma diferente. Quero ver esse vídeo bombar. É... Alimento. Agora eu vou tentar outra palavra. Você vai ver que a outra palavra vai ser diferente. Tipo, gato. Ó, ga, ó, puxou. Tô. E fechou. Gato. Aí, tipo, não tô. Do que, tipo, meio justo. Então, galera. É bem da hora esse estilo. Aí depende também de cada pessoa, se tem alguma língua presa, assim. Esse mais estrutural bem simples de como falar. Beleza? É... Também de cada um, de cada palavra que você tá falando também, etc. E de como que você está. E como que você está. Sua boca, sua boca. E como é a sua língua pequena, grande, etc. Mas assim que fala, ó. Lá, 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 lá. Assim que canta. Eu posso fazer um estrutural de como cantar. Que é melhor, ó. Gato, tô, 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 tô. A língua vai ser... A língua é o ideal. Se tu não tiver língua, você não sabe falar. Então, a gente foi o tutorial, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.